Toca-me, Senhor. Música autoral, tá? Música autoral. Música autoral. Música autoral, tá? Música autoral. Em todos os lugares que passo, sou a pedra em meu caminho. Toca-me, Senhor. Me sinto tão sozinho. Meu fado é tão pesado, me ajuda a carregar. É o preço do pecado que eu tenho que pagar. Música autoral. 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 Música autoral.